Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quinta-feira. As bolsas mundiais sofreram em queda, influenciadas por dados econômicos ruins na Europa e na China. Diante destes dados, o resultado positivo dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos foi deixado de lado. Novamente no radar dos investidores, a China ganha destaque negativo, com seus dados abaixo do esperado. O PMI de manufatura do país registrou piora nas condições de negócios. No mês de março, o indicador ficou em 48,1 pontos. Há alguns dias sem uma agenda de destaque, hoje a Europa trouxe desânimo aos investidores mundiais, com seus dados econômicos que apresentaram números desfavoráveis. Neste sentido, o PMI composto da zona do euro apresentou baixa de 0,6 ponto percentual, passando para 48,7 pontos em março. Em Portugal, as coisas também estão negativas. Os transportes públicos nas principais cidades portuguesas estavam afetados pela primeira greve geral do ano, em protesto contra as medidas de austeridade aprovadas desde o ano passado pelo governo, em troca de uma ajuda internacional de 78 bilhões de euros. Já em Wall Street, as bolsas apresentam um recuo menos acentuado, já que os pedidos de auxílio-desemprego diminuíram. O dado não foi suficiente para elevar as bolsas. O índice registrou queda de 5 mil na semana encerrada em 17 de março, alcançando 348 mil solicitações. Por aqui, o Ibovespa apresenta perdas de 1,54%, em linha com o mercado externo, que não reage positivamente aos dados econômicos da China e da Europa. Na agenda doméstica, os números também não conseguiram elevar a praça brasileira. O IPCA 15 registrou queda de 0,25% no mês de março e a taxa de desemprego média no Brasil registrou 5,7% em fevereiro, antes 5,5% registrado em janeiro. No ambiente brasileiro, destaque negativo para as ações da JBS, que lideram as baixas, com queda de 4,16%. Hoje, a empresa anunciou que reportou lucro líquido consolidado de R$ 25,6 milhões no quarto trimestre de 2011. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 9,55%. O dólar valoriza 0,49%, vendido a R$ 1,82, em direção oposta ao Ibovespa. Segundo analistas, um movimento natural de mercado. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias. Investimentos e notícias.